Vamos aproveitar aí, papai A linha de ferro ali, uma devisa aqui com a parecida, aqui a parecida e logo ali do lado dessa rotatória já é Guará, a letreira do Guará aí Vou estar indo na avenida JK Ciclovia aqui tem que armar, uma ótima ciclovia, olha o colégio, portaria azul, ajuda bastante a ciclovia aqui Saí de casa hoje praticamente era meio-dia Esse pé de ferro passa ali ó, bem baixo aí O Itá, se você estiver assistindo esse vídeo manda um abraço para o Newton Para Lindaura Fernandes Sempre comentem em nossos vídeos aí Quem precisa aluga-se apartamentos ó Às vezes com Guará parecido, praticamente ó Embaixo é telhas e companhia, né, telhas e cia Alugando esse apartamento aí Vou pausar o vídeo, não sei se dá para pegar o... Acho que não deu para pegar O número ali Aí é a garagem da Marrom A garagem está bem judiada hein É igual a prefeitura de Aparecida Parece que está abandonado A lojinha de móveis Só achasse que é uma loja de portas, de madeira Passava lá Mas eu não precisava ir nessa uma que eu comprei né Que ia ser uma bem antes aqui do caminhão do doutor Já passava lá É difícil não ter a mesma pecinha que estou querendo Inclusive Para a porta Adaptador para o puxador Já passei em outros lugares, não achei Vamos ver se vou encontrar mais a frente Que isso Vamos ver se vai ficar mais Lá As 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 vou por aqui mesmo as cartas ficam muito correndo aí perigosos e aí É, hoje é quinta-feira, mês de agosto, esse barrinho que é legal, né, o Guará cresceu bastante, ó. Pra quem não conhece aí, aqui é do outro lado da linha, ali tem a feirinha do rolo, todo sábado. Começa de manhã, vai pra lá, dá uma hora da tarde, por aí. Tentar mostrar o percurso completo, vamos ver. Vamos subir, se viar tudo, ó. Opa, parou. Nos cá passam, né? Vamos ver. Vamos ver. Passar a noite nesse lugarzinho aqui é perigoso, hein? Pessoal, passando moto ali em cima Olha os carros passando lá na frente, é espaço pelo viaduto Pessoal, passando depois Pessoal, passando quase que eu não vim aqui tá conversando com o rapaz não tava gravando eu tava conversando com o rapaz eu comprei aqui a flor o nosso já tem é melhor você ir lá comprar lá onde você comprou a porta no caso e daqui a pouco já tô ali e vai cuidar com esse cruzamento que é um perigo E aí E aí E aí a loja polis polpets o concessionária o lugar que apertadinho vai não vai pra ver né tomar e aí e aí e aí E aí e aí Vou tentar passar aqui agora O Ará é uma cidade muito boa Vamos aí para a circulação de trânsito, pisaram na bola As avenidas principais, estreitas, teria que alargar mais Só se fizer a mão única agora Tirar esse canteiro do meio ali O celular caiu aqui, mas ainda bem O celular escapou aqui, deixa eu ver se arrachou a lente Ainda bem que não acertou a lente Mas quebrar a lente solar Para arrumar nem compensa A lente solar aqui deve ser mais de Não fica por meio de 700 reais Não empresta mais Ver a loja de porta Se não fechou está aqui na frente Vamos lá, deixa eu ver se arrachou a lente solar Tomei, eu vou te dar Deixa eu ver se arrachou a lente solar E agora eu vou te dar Fui 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 o pneu de carro Coimbra o mercado máximo o Guará tem um dele também é, aliás, é Lorena, né bem na chegada Lorena ali pela Dutlo próximo do shopping vou dar uma pausa que já volto já vou entrar aqui mesmo ele perto do shopping não tem como é reto que é sem saída vai lá então pessoal até o próximo vídeo vou encerrar aqui vou na loja de comprar adaptador para a porta mas não vou mostrar não vou encerrar por aqui o Guaratinguetá show cidade maravilhosa uma pracinha aí então é a nossa praça eu nunca fui passar nessa praça aqui nossa, com licença qual que é o nome desse bairro aqui? ah, não sabe? obrigado então agora vou ir retornar mas vou retornar não passa por aqui ou se for que não sabe o nome do bairro então tá bom se ela mora que não sabe aí complicou tudo agora fui agora fui vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.